Salve rapaziada, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui hoje Fazia tempo que a gente não tava postando vídeo aí A gente vai trazer pra vocês aqui Algumas mudanças que a gente fez aí E cortamos o teto do Fiat Será que ficou bom? Será que ficou ruim? Já vai comentando aí Pra ver, pra gente saber Qual a opinião de cada um aí ó Vou falar pra vocês O que cortar, o que fazer Pra quem quer fazer esse tipo de projeto em casa aí Esse aqui é o resultado que sobrou aí ó Certo? Muita gente vai falar Ah, mas estraga a estrutura do carro Ah, não sei o que pessoal, não estraga A quantia que a gente cortou aqui não estraga Ficou top, ficou bem reforçado Vocês podem ver ó Fiat 147 Tem a lata muito reforçada Claro que aqui vai fazer um pouco mais barulho, tá na ponta aqui Certo? Aqui ainda a borracha tá voltando Porém ficou um acabamento top Eu vou falar pra vocês aqui ó Olha pra vocês verem como ficou esse acabamento Olha pra vocês verem Olha, completo, ficou top demais Mas ficou muito show de bola Pessoal, isso aqui Essa borracha aqui parece, se eu não me engano É casca de cobra Escama de cobra Não sei, sei que o cara da outra peça Falou pra mim que chama isso aí O que que eu fiz pessoal? Vamos falar pra vocês aqui Primeiro de tudo pessoal Vocês vão precisar de uma fita crepe Certo? Uma fita crepe Tirar uma medida certa aí Eu tirei uma medida aqui que deve dar uns 25 centímetros Certo? Deu um palmo aqui Aí a mesma distância que deu aqui Eu joguei ela aqui Contando desse trilho aqui Vocês estão entendendo? A mesma distância que deu aqui Eu contei desse trilho aqui Certo? Ou Aqui a distância aqui ó Vocês podem estar pegando Essa distância aqui ó Tá vendo? A mesma distância que dá aqui ó Desse lado da borracha aqui Dessa Da fechadura Aqui Vocês podem estar usando lá Entendeu? Então eu usei essa distância aqui Joguei aqui Joguei aqui E aqui também eu fiz a mesma coisa Vocês estão entendendo? Aqui eu joguei Dessa medida aqui ó Eu joguei a medida que deu aqui Eu joguei ela dessa Desse anteninha aqui Sei lá o que Pra cá Certo? Aí eu cortei Passei a fita Cortei Vocês podem ver aqui ó Esse aqui é o resultado Teto era original Certo? Original do carro Olha pra vocês ver as mantas aí ó Que tinha Manta acho que de temperatura Alguma coisa assim O negócio estava bem feito demais Muito bem feito Vocês podem ver aqui ó A lata vocês vão precisar Só de um disquinho Gastei aí Pra fazer o que está feito aqui R$ 37 Olha aí pra vocês ver ó A lata é bem grossa Bem resistente Vocês podem ver aqui Que a lata é bem reforçada Tem muita gente Que vai querer tirar o teto Pra fazer Certo? Eu não tirei Fiz no lugar mesmo É Tem muita gente que vai falar Que vai pegar fogo Que não sei o que Porém ali ó Pegou umas Fazquinhas aí Que eu achei de abaixar Mais a máquina Então ela acabou dando Uma fazquinha pouca aí Mas joguei água Apagou Vocês vão cortar né Disquinho aí Vocês vão cortar Depois de passar Dessa medida que eu falei Pra vocês Ou da medida que você quiser Entendeu? Não pode cortar muito Pra vocês não tirar o reforço Que aqui ó Aqui é bem reforçado E aqui também ó Tá vendo? Então se você cortar muito aqui Você acaba tirando o reforço Da carroceria do carro Então o carro com o tempo Vai ficar chacoalhando Mais que Dentadura na boca Tá vendo? Cortando os quatro cantos Você vai ter que fazer Uma forcinha extra Porque tem essa travessa Que não deixa o teto Ficar batendo Certo? Ela é colada Aí que precisa Então eu acabei cortando Se você quiser deixar Você pode tá deixando Se quiser tirar Certo? Aí eu acabei Tirando fora Olha pra vocês verem Isso aqui só é Pra não deixar o teto Ficar batendo Ah, mas tira o reforço Não, não tira o reforço Essa quantia aqui Já ficou excelente Ó, pra vocês verem Ó É claro que se eu bater Na ponta lá Ele vai fazer outro barulho Também não tem nem como Mas o teto ficou Muito reforçado Ficou bom de andar Futuramente a gente Vai tá colocando lona Certo? Fazendo estilo fusqueiro Colocando com velcro Com algumas coisinhas Aqui e tal Vamos pôr a lona Aqui certinho De imediato A gente só cortou Teve uma turma aí Que Do grupo aí Que andou Incentivando a gente O Elias Lá do Carbura 147 lá Andou fazendo Uma montagem E atiçou a gente A gente já Ficou doido Querendo fazer Então O Marião Também do 147 Campinas Aí tá doido Pra fazer Mas não Tá criando coragem Bora Marião Aí pessoal É o seguinte Vocês vão cortar Vai dar um pouquinho De esforço Pra vocês puxar A chapa Pra cima Certo? Pra ela descolar Dessa Dessa travessa Aqui Cortou a travessa Vocês vão ter que tirar Esse feltro aqui Que o feltro é grosso Se for original Se for montado Se o carro For restaurado Se você quer mexer Aí ó Você vai ter que tirar Isso aqui Que é colado Acho que com cola Do sapateiro Porque é marrom Depois de tudo Vocês vão chegar no forro Olha pra vocês verem Forrinha era original Vocês tão vendo? O forrinha era original O que que eu fiz? Como eu não ia usar Utilizar isso daqui Ó Isso daqui As travessas Que segura a lona Segura o forro Na verdade Então ele vai dentro Desses ressaltinhos aqui E ele Pra travar Pra segurar o forro Esticadinho aqui Como se ele tivesse Original Certo? Que segura Naquelas travessinhas lá Tá vendo? Então vocês vão fazer o seguinte Eu peguei E cortei no meio Pra não ter perigo De rasgar Isso aqui ó Pra mim poder fazer O seguinte serviço Certo? Aí depois Eu cortei Belezinha Aí eu cortei Passei a faca No meio aqui Certo? Estiquei o que deu Isso aqui pra fora Que é o forro de teto E bati essa borracha em cima Né? Ela é de pressão Ela é como se fosse um C Assim Você põe o E Bateu Ela já Já entra Olha pra vocês verem O negócio ficou O acabamento é bem top Olha pra vocês verem Ó O negócio é chique É chique Bem feitinho Ficou show de bola Não vibra nada Certo? Tem muita gente que vai fazer de vidro Tem muita gente que vai gostar Tem muita gente que não vai gostar Tem muita gente que vai criticar Porém a gente fez um negócio Que a gente gosta Certo? A gente já tava com vontade Faz tempo Aqui no meio Ficou um pouquinho mais estufado Ali ó Vocês podem ver Que é por causa da travessa Porém eu vou tirar agora Esticar mais esse papelão Aqui O forro de teto E cortar a beiradinha ali Pra Pra poder ficar liso Igual esses dois lados ali Ali foi um pouquinho Que quis pegar Um foguinho ali né Mas não tem necessidade De tirar o forro Desmontar o forro todo não Se tiver com um pouquinho D'água Você joga na hora E pronto O negócio é bem simples Não tem Não tem muita De cabeça Vou falar pra vocês Quanto que eu gastei Eu gastei 35 reais Que foi o Essa borrachinha aqui Que é pelo de cobra Unha de cobra Sei lá o nome disso aqui Que o cara falou E mais 3 e pouquinho Dá 3 e 50 Do disco Então deu 45 Deu 50 reais Pra fazer um teto solar Se você for por um de vidro Se você for por um negócio Mais bem feito aí Acaba ficando bem mais caro Certo? Porém fica um negócio Mais caprichado Mas como Eu já queria Só um teto aberto Agora eu vou fazer de lona Acho que o total Aí eu vou gastar Mais uns 150 200 reais Com lona Então resumindo Vai dar uns 300 reais 350 reais Um teto solar grande Tá vendo? Sem muita trabalheira Sem muita frescureira Então é isso aí Você quer fazer? Pode fazer Siga esse espaço Que eu te falei Pra você Não apanhar Na hora de montar Porque Eu apanhei um pouco aqui Que foi só pra descolar Esse negócio aqui Mas seguindo passo a passo Aí você já vai fazer Beleza? Então já comenta aí O que você achou Se você gostou Se você não gostou Se você achou feio Se você não achou A gente montou agora O projetinho Com os rodinhas pretas Aí ó Pra vocês verem Tetinho solar Aerofolinho Escapizinho boca de inox Fez uma pegadinha Bem race Já comenta aí então Abraço Fique com Deus Fui